Tô tendo, tô tendo, tô tendo, tô tendo, tô tendo, tô tendo, tô tendo por aqui Mossos passos perumim, nossos passos perumim Aí se deixa a mente gelada, ela deixa o queima quente O curvo no barraco faz ela ficar contente Vai tomar só cada fruta dos menores da tiradentes Vai tomar só cada fruta dos menores da tiradentes Se eu tô passando no baile, ela grita e já se assanha Calma, que hoje eu tô suave, não quero comer pi